a política do Lopes Obrador. Mas, em termos gerais, existe isso que eu acho que nem a direita pode negar. A classe média, como sempre, está absolutamente indignada, mas não tem nenhum, absolutamente nenhum projeto alternativo. Então, já houve uma série de manifestações contra o Lopes Obrador, mas era praticamente firmar o check-in branco para as forças de direita decidirem o que normalmente não é de interesse das mesmas classes médias. Mas eu acho que aí existe até uma opção específica e muito consciente do Lopes Obrador em desprezar a classe média, porque a classe média nesse país é muito pequena comparativamente ao conjunto do país, porque os níveis de desigualdade são enormes, existe uma centralização muito grande em termos urbanos na cidade doméstica com relação ao conjunto do país. Então, é complicado você pensar na classe média como uma força realmente importante politicamente. Eu acho que o Lopes Obrador simplesmente decidiu não dar bola para a classe média e governar para os pobres. Então, eu acho que o Lopes Obrador é muito importante.